E aí pessoal, beleza? Tu fala Thiago, estamos aqui galera, estamos aqui pra vocês mais um vídeo aí galera E bom que vamos aqui, tá começando aí mais um vídeo pra vocês Eu sei que eu tô aí sumido aí no canal, é por causa que eu tô resolvendo os negócios aí E também, eu tava viajando com minha família aí, por causa que eu tinha que descansar aí dos táxis Muita trabalho aí, porque tipo galera, gravo um dia pra vocês, no outro dia eu não gravo, entendeu? Aí tipo, eu passo dois dias sem gravar e depois eu gravo Então, é isso aí galera, vamos que vamos aí Eu acabei de passar no banco e eu vi que a gente já tem 2.600 na conta galera E daqui a pouco a gente consegue comprar um carro, galera Então, vamos aqui, acabei de encher o tanque aí, vamos já tá começando a correr a corrigir E tá aqui cheio aí galera, olha aí ó, tá aqui cheio, e vamos que vamos aí galera Tá no posto aqui Olha aí, pra lá Pra lá galera, e se vocês gostarem, já deixem o like favorito, inscrevam no canal se for inscrito E se vocês quiserem o próximo episódio aí, da nossa série aí de táxis vlog, deixa aí nos comentários E se bater 5 likes nesse vídeo aí, vai sair o próximo aí mais rápido, beleza galera, com mais frequência Então, se bater 5 likes, vai sair o próximo episódio do táxis vlog E então, já deixa o like favorito, deixa o like aí, compartilha com seus amigos Chega lá com seus amigos e fala, ó, tem vídeo do Thiago aí, vai lá, deixa o like aí, se inscreva Então, é isso aí galera, pra tá saindo o próximo episódio aí Já deixa o like aí, meta aí 5 likes E se não bater 5 likes aí, eu não vou trazer eles, porque eu sei que vocês não vão gostar E isso galera, vamos que vamos aí, pra realiza, já ir lá pegar o cliente E é nóis E se bater 5 likes aí, vamos tá trazendo o próximo vídeo Beleza Oi moço, pode entrar aí Seja bem-vindo ao táxis do Thiago, vamos que vamos aí, pra onde deseja Ah tá, beleza Já coloquei aqui no Waze Boa, abriu o farol aí Vamos que vamos aí galera, já com mais um vídeo aí, pegando já o cliente aí com vocês E vamos que vamos Tá boa, já abriu Conspiração tá junto com nós E vamos que vamos aí galera, já se inscreva no canal se não for inscrito E é nóis, vamos que vamos Virar aqui pra direita O Waze tá pedindo aqui GPS Agora vamos, agora Já pediu pra acelerar aqui Ah, nossa, eu pensei que ele ia virar galera Eu pensei que esse cara ia virar Se ele virasse galera, eu ia dar um somado foto Nossa, já ia passar já Mano Pode ir já Pode Ué Nananananananana Pegou um pouquinho no carro aí galera Mas mano O farol abriu Depois fechou Por causa do trem Nada disso Vou passar assim Sai louco Pelo menos deve dar louca Ah, precisa que era a mulher que tava gritando É um homem Respeitar a faixa de pedrestre Pedrestre Ah, vamos passar esse farol aqui galera Esse sinal E vamos que vamos aí galera É, faz tempo que eu mostro vídeo no canal Já desacostumei já Não postar vídeo Mas é pra falar E também tô gripado Um pouco gripado galera Ih, mas vamos que vão aí Vai tá saindo aí Mais gente com frequência Vamos Abre o farol Ô louco hein Carro lindo hein Cé louco E aí mano Nossa cara Me ignorou Dá vontade de comprar um carro desse daí galera Deve ser uns Quinze pra vinte mil Lá no mercado livre galera Ô Quanto que foi pro carro aí ó Foi? Ah já Já abriu Calma Cé louco Vamos furar esse galera A menina A menina tá reclamando que tá demorando demais Então Ai 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 meu braço Vamos já entregar a menina lá Foi sem querer galera Ai 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 Vou furar esse sinal que tá demorando aí Vai de boa galera Vamos que vão aí Tá tudo certo aí E Vamos que vamos Passei o feriado aí muito bem aí com a minha família Opa Tá amarelo Passei muito bem aí com a minha família Graças a Deus E Tomara que seja sempre assim aí Trabalho de boa É Gravo o vídeo pra vocês aí E Ainda tenho família muito suave Né galera Mas é isso aí Vamos que vamos aí Vida de taxista não é difícil Não é fácil galera Mas também não é difícil É Tem os seus corre Também né Ô louco hein Ô moça Você vai me dar direito aos autorais hein Ô Ô Abaixa o som aí Cai Ô Boa galera Vamos que vão aí A mulher não vai me dar gojeita Nossa Que foi isso Ah nossa Que susto Fez um frio galera Na cidade Acho que eu fui Meu Deus Ai Fechou o farolho galera Pedra Você vai me atravessar Abriu hein galera Passei na hora que abriu Filhão Ô Loco Nossa galera Eu me perdi aqui Tinha uma faixa de ir pra esquerda E ali a contramão Não entendi Ó Ó Ô Ô louco 134 do real Galera Nossa Muito bom Mas vamos que vamos aí galera Hum Você recebe algum serviço aí? Ah beleza Manda aí pra mim no GVS Boa Obrigado Beleza Beleza Valeu Aqui Opa Galera Teve muitos comentários aí Falando aí Mas acho que eu não tava gravando Como se eu tivesse sendo forçado Como se eu tivesse Sendo forçado mesmo Como se eu tivesse sendo obrigada Pra gravar o vídeo galera E não Pode ver Que todos os vídeos meus Eu gravo feliz Assim de boa Eu gosto de gravar galera Eu gosto de postar vídeo no canal Se algum dia o YouTube acabar Mano eu não sei o que vai acontecer Por causa que tipo Mano Eu adoro gravar galera Eu adoro postar vídeo Nossa Coisa que eu mais gosto É gravar vídeo E postar Então mano E também gosto de Estar Fazer thumbnail Então se um dia acabar o YouTube Ou alguém Mano Acontecer alguma coisa Tomara que não aconteça Mano Eu vou ficar muito triste Porque velho Eu já me apaguei o canal aí E eu não tô sendo forçado a gravar vídeo galera Eu gosto de gravar vídeo E se algum dia eu faço tipo Um negócio meio desanimado É por causa que Vamos supor Aconteceu alguma coisa Mas não é tipo Ai meu Deus Alguma coisa aconteceu Na família dele Não galera Fique tranquilo É que o dia que você tá muito cansado Escola Tem escola e tal Então galera Fique tranquilo Que sempre vou estar de boa Sempre vou gravar Tentar gravar feliz aí E sempre gravei Você pode ver no canal aí Só uma vez que gravei Meio triste Tipo Tentei Virava três vezes Era a quarta vez Ali Era a última vez Entendeu galera Mas não Eu não tô sendo forçado E de boa aí galera Quem comentou aí Opa Eita cara Falando celular aí Jogando Pokémon E quem comentou aí Isso daí De boa Fique tranquilo Não tô te criticando Você fez uma pergunta Só falei escondi De boa Mas é isso aí galera Vamos que vamos aí E é nóis Ah vamos passar as farolas Porque senão Daqui a pouco o Clayton Vai me Soltar O revólver Aí tá amarelo Boa Tá amarelo Ó o Mini Cooper Vai Mini Cooper Se tem um carro desse aí Não acelera Não acelera porra Aqui dá pra virar assim Não vai tomar multa E eu tô pensando Comprar uma van Galera Ideia louca Comer na minha cabeça Comprar uma van Não sei Deixa nos comentários Daí mano Personalizado Que eu já achou Hein Boa 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 Nossa vida louca A gente vai encontrar Bom mesmo Opa Eu vou passar aí Opa Onde é bom aí galera A gente é pelo de fogo A gente tem que entregar Fazer uns corre aí Tem que passar do palo Para ganhar dinheiro aí Porque senão A gente acaba perdendo Dinheiro Beleza Vai Ah não Aqui é a avenida Não tem como Passar nos vermelhos não Agora tem Os caras se bateram aí Não é impressão minha Oh Vai enfiar o carro aí Deve mesmo Pera aí Nossa Eu não gosto de vir nessa rua galera Olha que buraco galera Olha Olha isso mano Não gosto de vir nessa rua galera Cheio de buraco Mano Mano Eu tenho que desviar Tem que até para contra mão Mano Deixa eu ver o buraco que tem Eu não gosto dessa rua Nessas ruas todas Esse bairro aqui eu não gosto Olha isso Olha o tamanho do buraco Aí agora eu tenho que desviar Para contra mão Olha Olha a merda que vai dar Entendeu Eu não gosto Não gosto Ó Aí agora eu tenho que jogar Para contra mão Ai 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 caralho Olha o tamanho do buraco Mano Nossa Ficou no meio da pista inteira Oxe que que é isso Nossa Precisa que o cara Vem soltar gente O grudado da traseira Olha isso Olha isso Se der o cara ali A gente vai de frente Olha Mas vamos que vamos aí galera Oxe Tá bem Oxe O cara começou a arredondar daqui Porra O Ford GT Galera Olha o cara Tem o Ford GT Tá dando a 40 por hora Eu tenho um carro desse daqui Eu tô querendo andar 120 Meu Deus mano Ó Acorda Deixa eu não vai Ó Ó a mulher Boa Opa Boa Você foi Estregue Moleque Isso aí Oh Oh Dá mais dinheiro aí Só isso Oh Sou trabalhador Olha aí Bom Loera Mas eu já vou enfiar Encerrar essa cota por hoje aqui Já o vídeo já deve estar bem longo Se vocês gostaram do vídeo Deixe um like Se inscreva Se não for inscrito É isso aí galera Valeu Falou E fui Ative o sininho aí embaixo Galera E valeu Tudo bem O Ford Diabo